Então demorou, bora fazer um Lancer Evo 10, rapaziada. E aí pra fazer esse vídeo eu escolhi o único Lancer 10 disponível no jogo, que ele tá na classe B com 649 de overall, 305 cavalinhos, custa 43 mil e tem um top speed aí de 254 km por hora. E bom, rapaziada, na hora de começar a personalizar esse carro eu comecei pelas pinturas personalizadas. Mas acabou que eu não escolhi nada ali, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não escolhi nada. A minha ideia pra essa build é fazer o que eu faria se eu tivesse um Lancer de verdade, tá ligado? Não necessariamente um Lancer Evo, que é caro pra caramba, mas um Lancer 10, tá ligado? Na parte visual, tô dizendo. E aí se eu tivesse um Lancer 10 eu não ia botar nenhuma plotagem assim diferente, tá ligado? Então por isso praticamente pulei essa parte. Na parte dos body kits, esse carro tinha bastante coisa até. Tinha um body kit completo, que deixa o carro largão. E tinha outros kits individuais aí de para-choque, saias laterais, aerofólio também. Só que eu acabei indo com o body kit completo e aí eu acabei escolhendo um aerofólio mais agressivo, que eu achei que combinasse com o carro. E aí depois eu parti pra performance. Na performance, rapaziada, eu poderia deixar o motor original, mas ali tinha uma opção de um V8 6.2, né? E quem não ia querer colocar um V8 6.2 num Lancer, né? Então botei esse motor no carro, fiz todos os upgrades de performance, de freio e suspensão e aí ele ficou com essas estatísticas que vem. Que bom, rapaziada. O nosso Lancer Evo aí ficou com 1.300kg, 1.000 pôneis gigante. Foi pra categoria S2 com 916 de overall. Ficou um monso. E bom, rapaziada, aí pra finalizar a aparência, eu escolhi uma roda que eu gosto muito, que eu já usei ela em várias builds. E aí depois eu fui pintar o carro. Como eu sou um cara que gosta muito de vermelho, a ideia do canal era de ser um tema vermelho, mas eu ainda não apliquei essa ideia. Eu resolvi pintar o carro de vermelho, tá ligado? E aí as rodas, eu fiquei entre eu pintar de branca ou de preta. Mas, meu amigo, roda preta tem um lugarzinho no meu coração. Então aí depois que eu fiz isso, rapaziada, o Lancerzinho ficou desse jeito, me diz aí. Gostaram? Bom, rapaziada, olha como é que ficou o nosso Lancer. Meu, eu falo pra vocês, isso aqui é a meta, tá? A meta um dia tá com desse. Não o Evo, mas o Lancerzinho desse pique. Bodykit, rodinha preta. Não necessariamente essa roda, né? Mas, pô, nessa pegada o bagulho já tá, mano, simplesmente maravilhoso. Mas, e aí, me diz o que vocês acharam aí dessa build. Gostaram? O que vocês fariam diferente nela? Ou se fariam exatamente assim? Deixem aí nos comentários. E, bom, rapaziada, agora chegou a hora da gente ver qual top speed que o Lancer vai pegar com esse motor V8. Então, deixa aí embaixo o próximo carro que você quer ver aqui. E qual o jogo que você quer que eu faça esse carro. E não esquece de curtir o vídeo e seguir pra mais. Tamo junto. É nóis. Bom, rapaziada, bora aí ver o top speed do menino. Eu achei que ia ter um peguinho aqui, mas o cara deu meia volta. E o outro já foi, já. Então, não vai ter. Bom, embora eu tenha colocado o body kit nele e o aerofólio, eu reduzi a pressão aerodinâmica. Né? Pressão aerodinâmica, tá certo? Falar aí? Não sei. Mas, bom, reduzi lá a aerodinâmica deles. E é isso, né? Se você quiser pegar mais top speed que esse carro aqui, você vai ter que tirar o body kit e o aerofólio. Fechou? Olha o interiorzinho dele. O volante é do lado direito desse aqui, então esse aqui seria um legítimo JDM, né? No caso. Ó, ele já tá com 352 quilômetros por hora. E agora bora ver lá na última descida lá, que eu acho que só lá vai melhorar. Bom, rapaziada, tamo chegando aqui. Passou a skyline quebrando tudo. Ó, 360 já. Vamos ver até onde vai. 364 quilômetros por hora de top speed do nosso Lancer. Lindo e maravilhoso. É isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Deixa o comentário aí do próximo carro que você quer ver. Tchau, tchau.